Game Hero Vilões dos games do passado Ficamos esquecidos pelos jogadores tempo demais Mas isso agora terá um fim Prepare-se, jogador Você agora é meu Onde é que eu tô? Quem é você? Por que eu tô todo quadrado? Eu sou o Dr. Drac E prendi você no mundo dos games do passado, jogador Para todo sempre Quer dizer, para meu plano estar completo Só falta um detalhe Destruir o seu PC Ah, é Dr. Drac, né? Isso mesmo Seu pior pesadelo Bom, esse é um Ultrabook e é dois em um É um notebook, mas se você separa a tela Pode usar como tablet, viu? Eu não me dou Por isso que eu odeio essas máquinas modernas Dois em um ou não Esse Ultrabook era a sua única chance de voltar para o futuro Agora você terá que enfrentar o meu exército de vilões Para só no fim me enfrentar Por que não me enfrenta agora, seu covarde? Porque o chefão do jogo você só enfrenta na última fase Esses jogadores de hoje em dia não sabem nada Bom, não pode ser tão difícil assim pular na cabeça de uns inimigos, né? Vamos lá O que é isso? Sim Obrigado.